Notícias preocupantes Sobre o aquecimento global Começam a chamar a atenção Dos governantes e da mídia mundial Que não querem acreditar na palavra de Deus Preferem dar explicações cientificamente Não admitem que o pecado seja a causa de tudo Não aceitam o que Cristo falou profeticamente Não admitem que o pecado seja a causa de tudo Não aceitam o que Cristo falou profeticamente A ciência multiplicou Avançou a tecnologia Com isso pensavam os sábios Que a terra dominaria As forças do planeta Terra Só Deus pode controlar E ele já deixou escrito Com o fogo vai tudo acabar E ele já deixou escrito Com o fogo vai tudo acabar A ciência multiplicou Avançou a tecnologia Com isso pensavam os sábios Com isso pensavam os sábios Que a terra dominaria As forças do planeta Terra Só Deus pode controlar E ele já deixou escrito Com o fogo vai tudo acabar Ele já deixou escrito Com o fogo vai tudo acabar O aquecimento global já é o começo Inútil será a luta da humanidade O aquecimento global já é o começo Em vão serão os apelos da sociedade Pobre dos homens sem Deus Caíram por terra E ainda vão pagar o preço na eternidade Pobre dos homens sem Deus Caíram por terra E ainda vão pagar o preço na eternidade Com o fogo vai tudo acabar E ainda vão pagar o preço na eternidade E ainda vai pagar o preço ma Frater Curso fr acontecer E ainda vai pagar o preço na Europa